Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada cabritada, tá eu aqui novamente com mais um vídeo do Cabrito Montez Desta vez, um vídeo especial, não é um café contigo apesar do cenário, é um vídeo especial para explicar pra vocês O que é essa porra de MTG CN2 que os youtubers estão usando em suas fotos, tio? Se liga Se você pudesse me dizer Se você soubesse o que fazer O que você faria Aonde iria chegar Se você soubesse quem você é Até onde vai a sua fé O que você faria Pagaria pra ver Se pudesse escolher Entre o bem e o mal Ser ou não ser Se querer é poder Se quiser vencer Tio explica Sete lojas do mundo foram agraciadas com material exclusivo da coleção Conspiracy 2 Essa coleção é uma coleção voltada para draft e mesão com algumas mecânicas especiais para esse tipo de jogo aí E uma dessas lojas foi a academia de jogos aqui do Brasil Quer dizer, material exclusivo, inclusive o Fox fez um unboxing ao vivo Eu vou tentar achar o link e deixar na descrição pra vocês E aí o Fox teve a ideia Por que não chamar os youtubers bem retardados para fazer um draft aí para mostrar a coleção? É Então ele resolveu chamar uns retardados aí Esses que estão com as fotos com a hashtag oficial Que é a MTGCN2 Quem são esses youtubers? Patrick da Zona de Comando O Clotes do canal Uncle K O Pacu que era do Guia do Sacoleiro das Galáxias e agora é do MTG Verso A Lu Couto do Mana Burn O Andrei do AAMTG O Manoar do Manoar Slab O André Manete do Um Motivo O Elba do Fazenda Nerdice O Henrique da Blacker Lotus E esse que vos fala O evento vai rolar no dia 20 a partir das 18 horas lá na academia de jogos A gente vai fazer uma competiçãozinha bacana lá Um negócio bem legal para decidir quem é o monarca Quem é o dono da coroa E logicamente o dono da coroa vai ser esse que vos fala Vai ser tio Vini Que já tem toda uma aura cabrital aí em volta dele mesmo Por mais que alguns youtubers não concordem Mas eles vão ser súditos do tio, não tem papo Como todo mundo vai fazer um vídeo normal Igual a esse até aqui Que explica o evento E o tio é diferentão O tio vai explicar umas piadas internas que podem rolar E o que estão rolando inclusive nas fotos do youtuber Para vocês se interarem e darem risada junto com a gente Do que a gente está falando Afinal, a gente tem as piadas internas que a gente nunca explicou para a galera O que é uma grande idiotice Enfim, vamos lá Patrick Patrick da zona de comando é conhecida no meio dos youtubers Como o galã dos youtubers Ele é o cara da barba perfeita Ele é o cara do cabelo milimetricamente penteado Por isso que ele não merece a coroa A coroa vai despentear o cabelo dele Não vai funcionar Não vai funcionar Então se vocês ouvirem Youtuber sexy Remetam a Patrick Klotz Tem algumas várias piadas internas Relacionadas a ele A principal É a frase Fica na sua, alemão arrogante Proferida por Derek Que era sem canal E agora tem um canal Mas sem material Olha, rimou Então toda vez que vocês ouvirem alemão arrogante Vocês vão ter A menção honrosa De Klotz Além disso Em um dos posts A mãe de Klotz Chega E manda Agora está na hora de voltar Para o Kung Fu Klotz Então Se vocês virem a hashtag Volte para o Kung Fu É de Klotz Que estamos falando E a terceira Klotz é cheia das hashtags É A terceira É o fato de Klotz ter ficado em segundo lugar No circuito Liga Magic E isso é um feito Muito grandioso Porém A galera enchendo o saco De Klotz Relacionou Tudo que é segundo lugar Com o fato De Klotz ter ficado em segundo lugar Logo Se vocês ouvirem Medalha de Prata Vasco Segundo colocado Ou qualquer coisa Relacionada a Lugar número 2 Exposição número 2 Do ranking É de Klotz Que estamos falando Paco por sua vez Tem em seu traseiro Excomunal Eu acho que a gente vai conseguir Colocar a foto aqui Se eu não conseguir Eu fiquei igual um idiota Apontando aqui Que não vai ter nada A sua bunda Maravilhosa Das quais giram constelações Em volta de tão grande Que ela tem Uma gravidade própria Então se vocês Ouvirem falar De bunda É de Paco Que estamos falando Se nós falarmos De bermuda feia Vocês já sabem Que Quem é o cara É o Andrei De o AMTG Pode surgir algumas piadas Também sobre o fato De ele ser O cara mais Maromba É o cara que cuida mais Do porte físico Então o Andrei Está relacionado Exatamente nessa parte Lucouto e Elba Também tem Alguns fatos Relacionados a eles Que é No toante Aos seus assistentes De palco Por mais que Pedro Roque E Flávio Fiquem putaços Sim É a Lu que manda No Mana Burn Lamento amigos Lamento Lamento Então Quando nós falamos De assistentes de palco Nós falamos Dos três mosqueteiros Que estão Salvando o Lucouto Elba por sua vez Apesar de também Ter os seus Assistentes de palco No caso As meninas É Como eu posso dizer Elba As meninas São muito mais legais Do que você Você é o coadjuvante A gente assiste Fazendo um denerdice Por causa das meninas E não por causa de você Porque você é chato É isso daí Manoar Manoar Tem umas histórias Que ele precisa Explicar pra gente É Como o fato De ele não ter um dente Como o fato De ele ter tido Um AVC Como assim Um AVC E o fato De que Todo o canal Uncle K Agora o Clotes vai ficar puto O Clotes vai ficar puto Clotes copiou Manoar Isso mesmo A ideia da mulher Do Clotes Essa daqui Foi de Manoar É isso mesmo Por mais que Clotes Negue Manoar inventou isso Henrique 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 é o cara Do Tinder É o cara das namoradas É o cara da barba sex É o cara que você quer Chamar para sair Se você quiser pegar garotas Porque as garotas Pulam em cima de Henrique É o cara que tem um date A cada três dias Isso mesmo Henrique é o cara Que tem 600 namoradas Ao mesmo tempo Então se vocês ouvirem falar Do cara que pega a mulher Que é o galã de verdade Não é o Patrick É o Henrique André Manete André Manete tem Em seu Favor A idade A jovialidade A falta de barba As bochechas rosadas E o grande patrocínio Dos colchões Castor Pelo fato dele sempre Ter uma cama atrás Como um cenário André Adora a sua cama Por isso ele nunca Tira aquele cenário Da cama atrás Na verdade Isso é o patrocínio Da colchões Castor É pessoal Revelações aí Ei tio E você O que eles falam de você Eles não respeitam Os mais velhos E chamam o tio de idoso E por isso o tio Pelo fato de ser o mais velho Ser o mais responsável O tio merece a coroa E é por isso que vocês Cabritos ou não Vão lá Compartilhar a hashtag Tim Cabrito Quando se referirem Ao novo rei É isso mesmo Olha só que bonito Eu fico de coroa Agora vocês já sabem O que é o MTGCN2 Você já está a par Das várias piadas internas Você já pode chamar Clotes De Vasclotes Sem problema algum Bem pessoal Espero que vocês Sejam gostados desse vídeo Muito obrigado Torçam pelo tio Por ser o novo monarca E até logo Música 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 Tchau.